Música Ministra da Relação Exterior e Indonésia, Retno Marsudi Hateten, Importância e Unidade na Centralidade, Bloco Regional Nian, Atunafat Incredível, Banjira Nia Rony, Homólogo Azean Sira, Rahu Descurso e Zakarta, Conabá, Questão Nebe Involve, Zênero, Governante Nebe Ukun e Amianmar. Estamos abertos para cooperação sem alineação. Estamos abertos para manter a unidade na centralidade Azean Nian. Azean Unidade na Centralidade. Nós estamos abertos para que a eficácia do bloco Azean Nian ou discurso, abertos para que a organização dos países da conflitos em Mianmar e que a implementação de planos de Azean Nian e que a concordação. E a Sessão Plenar Nian, Marsudi, tem diretamente com a Mianmar e que a discurso aberta. A ZENMOS realiza-se em meio ao leste asiático no Fórum Regional Azeanian e, a fim de semana, representa o ex-secretário de Estado Estados Unidos de América António Blinken no ministro de Relação História-Rússia, Sergei Lavrov.